O Manual de Arquitetura Kamayurá foi uma ação conjunta entre a escola da cidade e o povo Kamayurá de Pavu, do Xingu, coordenado pelo professor Luiz Otávio de Faris Silva, que está aqui comigo, e por mim, Ana Júlia Ditch, ambos arquitetos e professores e coordenadores da plataforma Arquitetura e Biosfera na Escola da Cidade em São Paulo. O nosso primeiro contato com os Kamayurá de Pavu foi em São Paulo, quando eles estavam iniciando os trabalhos do arquivo Kamayurá para resgatar registro de suas músicas, danças e práticas e construir um arquivo próprio. Como outros povos indígenas, os Kamayurá estão num trabalho bem difícil de costura, serzindo realidade de diferentes tempos e espaços, enquanto refletem sobre o presente e buscam delinear alguns pontos para o seu futuro. Reavivendo seu conhecimento, reciclam e reincorporam práticas adormecidas ou esquecidas, enquanto tentam reafirmar o controle de seu próprio discurso. Imersos por uma sociedade envolvente, como eles se referem ao Brasil, precisam o tempo todo nos lembrar que não são outros, mas sim mais um dentro de um presente coabitado por diferenças e não hegemônico, apesar do que nós teimamos em ensinar e aprender em nossas escolas de origem europeia. Nós chegamos em Pavu com um grupo de 20 pessoas e por três semanas nos vimos suspensos no tempo e espaço circular da aldeia, como se estivéssemos em um outro planeta, cercados de sons diferentes, banhados pela luz suave e amarela de um outro sol e pelos intermináveis e maravilhosos banhos na lagoa sagrada de Pavu. Ao meio dos sons da flauta sagrada Aruá e o chocoalho ritmado das pisadas na terra, nos encontrávamos com os mestres construtores embaixo das árvores, ao redor da aldeia, para aprender como constrói sua casa. Desenhamos juntos o território das aldeias Camaiurá, a grande casa Camaiurá, os cortes e fachadas da Oqueté e os modelos tridimensionais das etapas construtivas. Depois, diagramamos o manual, imprimimos e o encadernamos. Quando foram distribuídos um para cada casa de Pavu, numa cerimônia no centro da aldeia, nós já não éramos estranhos. Visitantes colaboradores, saímos de Pavu com a sensação de que íamos transformados e acompanhados da possibilidade de volta, da vontade de um outro futuro para os Camaiurá e para nós. Em Pavu, tivemos a surpresa de descobrir que todo chefe de família Camaiurá é o construtor de sua casa e, portanto, o arquiteto. Assim, o manual de arquitetura Camaiurá resultou de uma reunião de todos eles e o processo do manual se tornou o processo de uma lembrança coletiva sobre a construção a partir da casa arquetípica aprendida com os mais velhos, a Oqueté. Essa casa arquetípica, aqui demonstrada nesse desenho, que depois foi acrescida dos nomes por parte do grupo da Escola da Cidade, ela tem como referência, para suas dimensões e proporções, o chefe da família. A altura do chefe da família é referência para o tamanho dos troncos definidores do perímetro da casa, assim como a altura dos maços centrais resulta de um ângulo de sua visão. Seus elementos estruturais são combinados com economia e elegância, por componentes esbeltos que se fundem no sistema coeso. Toda construída com materiais retirados da floresta, seu sofisticado sistema construtivo não é aprendido num primeiro olhar. A partir do modelo arquetípico, a construção da casa segue um rigoroso sistema técnico simbólico que descrevemos no manual. A estrutura resultante da casa vai pensar em duas cestas, entrelaçadas e emborcadas, de dimensões fundamentais e, através da sua observação, podemos admirar os saberes da sofisticada cultura que as vem construindo, sedimentada por séculos de interação com a floresta, cerrados, lagoas, lugares sagrados e reverenciados. Que possamos ouvir a voz dos mestres anciãos que cultivam a arte de construir suas casas e também, através delas, contribuem com o cuidado necessário para com o planeta, a partir de delicada e profunda possibilidade de existência nelas decantadas. e depois de termos feito o manual, esse manual foi distribuído na aldeia, como está aqui na imagem, e gostaríamos de deixar uma homenagem aqui ao Cotia, um dos mestres construtores com os quais interagimos, infelizmente vítima da Covid agora em 2020. Olá, meu nome é Lucas Lenni, sou estudant do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do UCMH, do CURFESA, na cidade de Pau dos Ferros, no interior do estado do Rio Grande do Norte, Brasil. O trabalho em questão possui o objetivo de estreitar os laços entre a memória, a cidade e a arquitetura. O presente artigo firma-se na busca pelo resgato da identidade histórica do município de Pau dos Ferros, em busca de relatos que atuam no município de Pau dos Ferros, como pontos históricos a partir da interlocução cultural. A pesquisa faz parte do projeto de extensão ao vende.doc. Retratos falados da UFESA se utilizam do método de história oral, realizando entrevistas a partir de ferramentas de documentação textual e audiovisual em todo o seu processo. Até o momento, o projeto realizou dois registros, sendo enfatizado aqui os fragmentos de memória de Donal Danissa, do Duque, vivendo na zona rural adjunta ao município de Pau dos Ferros, R.N. Olá, me chamo Carla Torres, sou dissente do curso de arquitetura e urbanismo da UFESA, na cidade de Pau dos Ferros. Esse município surgiu aos redores do Rio Alcudim, por volta do século XVII, geograficamente vacado na região alto oeste do estado do Rio Grande do Norte. A entrevista foi realizada no dia 8 de fevereiro de 2020, com o seu Manuel Rocha Barreiro, também conhecido como seu Dudu, que possui 69 anos de idade, e sua esposa, Donal Daniviana Fernandes, com 68 anos de idade. O caso da Amor é no sítio próximo à vila perímetro ligado do município de Pau dos Ferros, e possui ligação direta com a cidade, uma vez que moraram a sua vida inteira nela ou em regiões próximas. Ao relembrar do lugar de nascença e criação, seu Dudu fala da relação que seu pai tinha com a sua casa, que morava quando casou, e referencia a casa que construiu antes de ter seus filhos. Então, eu passei no Tíbia, no Sítio Tíbia, numa casa alma alta, na casa do Piso. O meu papai quando casou, foi morar numa casinha de Itaico, aí, onde que os primeiros filhos, eu vinha por a porta da criação e batia a cabeça, aí eu tinha um pouco de ignorância, aí tinha raio e disse, eu vou fazer uma casa pra mim. Aí, foi, e fez na casa, nós pequenos, e os pais me ajudavam. Fez na casa, aí, de um piso pra cunheira, ele botou 25 palmas de altura. Nós, era uma média, fez com solta, contava com palmas? É, naquele tempo, era palmas, a gente não falava em meio. Em sua fala, consegue-se notar os conflitos internos e externos do indivíduo, associados às suas necessidades, que se referenciam às mudanças de namoradia de seu pai, quando decidiu edificar uma casa mais alta, em decorrência das características físicas, para tornar a sua vivência mais confortável. Já engraveçada dona Aldani, relembra empolgada da casa onde nasceu, relatando todo o processo construtivo que sua família possuía. E aí, vocês faziam o tijolo lá? fazia, fazia o tijolo. Tudo feio na mão. É, numa grada, né? Numa grada. Era uma grada, papai fazia uma grada assim, com quatro repartimentos, aí ali amassava o bar fora, aí retrasando, jogando dentro, passava a paia de cima, aí deixava, tornava na grada, aí ficava o tijolo direitinho, né? Aí ali botava nós, né? Nós tudo, pequenininha, nós tudo com a faquinha de pau, bem feitinha, aí serrando o tijolo, bem serradinho, e fazendo, a partida na sua barriga, botando em pézinho o tijolo, né? O meu pai fazia a caeira, aí queimava o tijolo, queimava, botava a lenha dentro, tocava fogo, e nós íamos de noite pra lá assistir, né? O fogo dos tijolos, né? Queimando aquela caeira, nós íamos bem encarnadinho o tijolo, né? É notório que o processo de construção do lar, para ela e sua família, não vai só ao físico, pois em cada etapa falada, ela usa o termo de cuidado e carinho. Construir a própria casa manualmente, aplicava a sensação de pertencimento, o menor lugar. A iniciativa em recolher esses fragmentos de memórias coletivas e recontá-las, faz com que as crônicas da cidade sejam preservadas, tornando-as cada vez mais baixas e profundas. A busca por essas origens se mostra importante à medida em que valoriza a cultura do local e seus habitantes. Além disso, elenca-se três princípios, a perspectiva individual, a identificação temporal diante dos espaços ocorridos, e percepção do sujeito perante o espaço, que se atrela à arquitetura e ao urbanismo. Com o tom de encerramento, a equipe perguntou acerca da relação que os dois tinham sobre a cidade de Paulo dos Cegos. Seu Dudu, sem demora, afirmou. Enaltecendo a ideia de apoio ao lugar, que permanece íntegro para o casal. A última fala da entrevista foi de Dona Aldani. A gente fica muito feliz que você está aqui presente mais noiva. Encerra Dona Aldani para os retratos falados. Olá, eu sou Arthur Duarte. Eu vou apresentar o equipamento LGBTQ em rede, a Casa Unhas e as Alianças no Bixiga. É um artigo em coautoria com o Renato Simbalista. Faz parte da minha pesquisa de mestrado, que está em andamento na FAUSP. A apresentação da Casa Unha é uma ONG para acolher LGBTQs que foram expulsos de casa e que sofreu duas expansões grandes no território. E ela agora, a gente identifica que ela atua como um tripé, que é moradia, cultura e formação e saúde e saúde mental. Esse artigo foca nas alianças e nas redes que ela forma no território, que são uma forma de sobrevivência. Esse mapa está mostrando um pouquinho dos equipamentos da Casa Unha. A questão da metodologia, a gente usou principalmente uma análise bibliométrica da literatura internacional e uma revisão integrativa para buscar um panorama geral de como é tratada a questão da moradia LGBTQ. E também a observação participante através da minha vivência como voluntário na Casa Unha desde 2018. Então, a estrutura da Casa Unha, um tripé que a gente fala, a primeira parte é a moradia, que ela é para jovens LGBTQ de 18 a 25 anos, e que a literatura internacional aponta que eles têm uma série de vulnerabilidades e também a necessidade de ter uma lente interseccional, ou seja, olhar a questão de raça, identidade de gênero, gênero, enfim, e idade também. E no Brasil, os estudos apontam que tem uma grande burocracia por parte das USCs, que são quem faz o serviço de acolhida. E o diferencial da Casa Unha, ela está no número restrito de acolhidos, no trabalho individualizado e no engajamento com o público através dessa rede que a gente falou no artigo. A questão da cultura e educação é uma outra parte importante para trazer a comunidade junto do projeto. Então, além disso, a literatura também aponta que não basta fornecer moradia, tem que ter outros serviços para além da acolhida. Então, essa parte de cultura e educação ela serve tanto para os moradores da casa, para os acolhidos, quanto para a população da região. Ela abre para o público em geral, não só para o público LGBTQ, e ela tem uma atuação forte em assistência social, o que também causou essa expansão rápida que a ONG teve. Com as fotos com o trabalho com crianças, que é a parte educacional aqui no lado direito, as filas para atendimento de população de rua. E a terceira parte, que é a saúde e saúde mental, que ela ganhou equipamento próprio recentemente, em 2019, existe uma grande correlação entre a rejeição familiar, a falta de moradia e os agravos com saúde mental. São questões de trauma, suicídio, vícios. Então, esse público tem uma necessidade desse tipo de trabalho. E também o público trans tem uma necessidade própria de saúde, que é a questão da hormonoterapia, cirurgias e etc. Então, a casa começou com uma atenção muito forte para a saúde dos moradores, mas que depois se desdobrou para o público social. Então, a clínica social serve para atender o público em geral. Um pouco sobre essas redes de apoio que a casa faz. Primeiro, ela tem as redes contra a LGBTQFobia, ou seja, esse caráter educacional da população do entorno para ter essa atenção e para diminuir o preconceito na região onde a casa está inserida. Depois, ela faz uma rede de apoio com os ex-moradores, que continuam contando com aqueles equipamentos. Depois, tem a Alvina, que é citada no artigo, que é uma vizinha do equipamento, que se tornou depois voluntária e funcionária, que ela é essencial para a articulação no território, que também é tanto com pessoas, quanto com instituições e empresas. E tem os voluntários de diversas áreas, inclusive dos equipamentos da rede pública, que fazem a ponte também com serviços públicos. Tem figuras públicas, como vereadores e pessoas famosas que dão apoio para a casa. Então, como contribuição, o artigo tenta suprir uma lacuna apontada pela literatura, de apresentar os equipamentos realmente espacialmente. Ele mostra o impacto social e territorial que a casa tem, mas ele também mostra que as atuações são muito interpessoais, ou seja, os indivíduos são as pontes. Então, isso causa uma questão positiva, que é o atendimento humanizado para o público LGBTQ, mas que, por um lado negativo, é uma vinculação mais institucionalizada, seria muito mais interessante, tanto para a casa, quanto para as políticas públicas, para ter uma mudança mais estrutural. E a casa também faz um forte referencial urbano. É isso. Obrigado. Olá, boa tarde. Meu nome é Vitor Gustavo Costa e eu sou mestrano da Universidade de Campinas, na FEC, especializado em arquitetura, urbanismo e cinema japonês. Eu vou apresentar hoje um pouco do meu trabalho de pesquisa, que é sobre a cultura japonesa. Eu estou pesquisando sobre o mar, que é um elemento da cultura japonesa, e para elucidar melhor esse tema, eu abordo ele nos campos da arquitetura e também do cinema. Assim, abordando minha área principal de formação, que é a arquitetura, e usando o cinema como contraponto e como auxílio para entender melhor esse conceito. Eu escolhi abordar o mar no cinema para entender melhor como ele fala com o tempo, já que ele é um conceito que fala do cotidiano, da cultura japonesa, que ele fala de como as pessoas vivem, de como os objetos são construídos, de como é o cotidiano e o dia-a-dia. Então, no cinema, eu encontrei o meio de entender esse passar do tempo e também de ser uma forma de entender o dia-a-dia desse cotidiano japonês. Para a arquitetura, eu abordo melhor o espaço, o espaço construído e o espaço não construído. Então, eu abordo o mar como um vazio e um cheio. De forma que, na arquitetura, eu entendo como o mar é utilizado para a construção e como ele é utilizado como uma regra na construção japonesa, como o meio das aberturas ou o contraponto do externo com o interno, a influência do urbanismo para a arquitetura, para o edifício. Então, no mar, eu consigo encontrar essas explicações. E, por fim, com a forma, tanto na arquitetura no cinema, eu consigo estudar esse tema. O mar é um modus operandi da cultura japonesa. Ele fala muito do vazio, do intervalo, do espaço, de pausa e da possibilidade. Ele é um existente e não existente. De forma que ele passa a ser utilizado na cultura, mas ele não pode ser visto facilmente. Então, eu procuro em ritos religiosos, em tradições japonesas, no urbanismo da cidade, também nas construções, uma forma de entender esse mar e uma forma de interpretar ele para que ele se torne real. Pois, como eu acabei pesquisando, a gente vê que eles entendem o mar uma coisa do dia a dia. Então, eles não conseguem explicar exatamente o mar. Tanto que lá no Japão não era muito estudado esse tema há algum tempo atrás. Ele se tornou mais pesquisado dos anos 1950 para frente, quando ele ganhou alguns dos novos aspectos e alguns dos novos pesquisadores que trouxeram esse tema à tona novamente. O mar, ele pode ser entendido através da semiótica, que é uma forma de a gente tornar o mar um signo e tornar esse signo compreensivo para que a gente da cultura ocidental consiga entender melhor esse termo da cultura oriental. No ano de 1978, o arquiteto Arata Izozaki, ele monta uma exposição na cidade de Paris, convidado pelo governo francês, onde o principal tema da sua exposição é o mar. Nessa exposição, ele aborda o mar em vários temas, em vários aspectos para mostrar para os franceses e para quem visita a exposição o que esse conceito da cultura japonesa agrega e como ele se torna uma regra para a cultura japonesa, tanto para as construções, quanto para a execução de filmes e também no dia a dia dos japoneses, como eu já acabei passando. Na exposição, ela foi dividida em sete principais temas, que é o Himorodi, o Yami, o Suki, o Sabe, o Michiyuki, o Hashi e o Utsuroi. Então, nesses sete temas, ele acaba abordando a mitologia, o sagrado, a estética japonesa, a estética japonesa voltada para as construções, a vida cotidiana, o espaço dentro e fora e também o tempo. A busca da compreensão desse tema parte como uma forma de entender como a sociedade e o país é formada, como um conceito ambíguo para o ocidente tem esse poder, essa forma de moldar grandes aspectos dessa cultura japonesa. Então, ele foi escolhido como um foco, dando um foco nele para entender toda a cultura japonesa. Então, o má sendo como se fosse uma lente, uma lupa, para entender melhor a cultura japonesa. Alguns pesquisadores escrevem o má como um elemento de complementação, entendendo que ele não existe nas principais análises, mas por ser um elemento que associa algo entendido como um vazio, ele constrói a ligação ou a conjunção de dois elementos. Então, ele se torna ao mesmo tempo essencial, porém invisível em inúmeras situações. Ele pode se encontrar na arquitetura como nos materiais, na relação de luz e sombra, no dentro e fora, nas aberturas, tanto de janela como espaços de transição, e também no mobiliário e no disnamismo dos ambientes. Na arquitetura, temos o arquiteto Tengo Koma como um grande utilizador do má, onde nas condições dele ele usa muita madeira e as aberturas para tratar desse tema. A metodologia principal para essa investigação é a utilização da semiótica para interpretar o má dentro da cultura oriental e transportar ele para a cultura ocidental para que a gente consiga entender de melhor forma esse conceito e esse signo. Ele é adquirido no Japão como uma herança, como uma cultura passada pelos japoneses de pai para filho e assim em diante. O má se situa entre o existente e o inexistente, uma forma que a partir do momento que você o cita que ele existe e ele deixa de existir. Por isso ele é de grande dificuldade ser estudado em muitos momentos. E agora, por fim, eu trago alguns exemplos tanto no cinema como na arquitetura. No cinema nós temos o filme Yumi do Akira Kurosawa, o filme As Viagens de Chihiro do Hayao Miyazaki e Tóquio Monogatari do Ozu Yuzushiro. E na arquitetura temos um projeto, uma pesquisa do Aratus Ozaki que se chama Clutters, a obra do Sofujimoto da final Wooden House e do Kengo Komo nós temos o Centro Cultural de Asakusa, que é o centro de Turismo e Cultural da Cidade. Olá, olá a todos. Meu nome é Guilherme Arruda, eu sou arquiteto, estou professor também do curso de arquitetura aqui da Universidade Federal de Ouro Preto. Eu vou apresentar rapidamente o artigo que eu enviei para o Nampark, que tem o nome Interface Socio-Espacial para o Diálogo Problematizador em Glaura, em Minas Gerais. Resumidamente, o trabalho trata-se de interfaces que são coisas, pode ser um jogo, pode ser um conjunto de regras, pode ser um aplicativo. O importante é que uma interface coloque as pessoas em relação e que o uso dela vai além daqueles pensados por quem as projetou. Então, a interface tem que ser aberta para as pessoas usarem a partir das próprias relações delas. Enfim, o fato é que o que eu vou apresentar hoje para vocês é uma interface produzida em Glaura, que é essa comunidade, esse distrito de Ouro Preto, e essa interface tem o objetivo de incitar o diálogo problematizador em relação à realidade sócio-espacial dessa comunidade em questão. Bom, de várias interfaces produzidas lá em Glaura eu vou apresentar essa que chama Interface das Bolinhas e a ideia dela veio a partir do que a gente tinha muitas informações sobre a comunidade, a gente fez um questionário em quase metade das casas, então a gente tinha muitas informações e a questão era como devolver essas informações para a comunidade de modo que a comunidade fosse incitada então a se questionar. Das informações que a gente tinha dos questionários, a gente selecionou algumas delas que em relação pudessem citar isso, por exemplo, vocês estão vendo aí, a gente sabia que 90% dos entrevistados não tratam o próprio esgoto, a gente sabia também que 70% deles tinha alguma reclamação sobre a água e também, junto a isso, está chegando um condomínio de luxo de 900 casas aos arredores, então a comunidade tem 410 casas e o condomínio vai triplicar o número de moradores. Então, a partir dessas informações, a gente criou essa interface para ser aplicada durante uma festa junina que ia ter na comunidade, a gente achou uma boa oportunidade porque ia ter pessoas de vários círculos sociais e tudo mais, então, o que a gente fez? A gente pensou numa brincadeira de perguntas e respostas na qual, a partir daquelas informações que eu apresentei há pouco, a gente criou essas perguntas, por exemplo, de a cada 10 moradores, quantos vocês acham que tem reclamação sobre a água? A resposta seria 9, né? Então, por exemplo, a placa pergunta, a pessoa coloca uma bolinha no buraquinho da resposta que ela acha que é correta e essa bolinha que ela inseriu no buraquinho, atrás, ela fica depositada no saquinho plástico, de modo, ela responde as perguntas, quando ela vai para trás das placas, ela vê a resposta certa e vê onde está a bolinha dela, não só a bolinha dela como as outras bolinhas dos outros participantes. A interface é essa, né? Ela ficou, então, ela é disposta em um semicírculo, então, os participantes vão respondendo por fora e quando entram no centro vêm as respostas certas e, além disso, a gente colocou graficamente o número de casas de Glaura em verde e o número de casas que teria no condomínio quando o condomínio chegar para ver a escala do condomínio, né? Então, ela foi apresentada na festa junina da escola, como eu comentei, e foi um grande sucesso para a nossa surpresa, claro que a gente já esperava que desse certo, só que foi além das nossas expectativas, porque as pessoas, primeiro que muitas, quiseram participar por esse caráter de jogo, de brincadeira, e quando elas entravam na parte interna do semicírculo e vinham as respostas, vários diálogos problematizadores rolaram, né? Então, as pessoas ficavam chocadas com o tamanho do condomínio, ficavam chocadas, como muito da população não sabe o que é patrimônio, ficavam chocadas o tanto que a questão da água é um problema que poderia ser agravada com a chegada do condomínio, por exemplo. Enfim, é pouco tempo aqui, né? Mas eu acho que o objetivo é mostrar como essa estratégia, né? Que foi muito efetiva em colocar informações que foram coletadas a partir deles, ou seja, não fomos nós, arquitetos e técnicos, que tínhamos essas informações, eles nos deram essas informações, e a partir da relação entre essas informações, o tanto de contradição e às vezes coisas que se reforçavam, que às vezes não estavam claros para eles, essas relações. Então, é uma forma lúdica de trazer à tona questões e questionamentos que às vezes estão adormecidos. Então, o horizonte disso é idealmente uma formação coletiva das demandas. Acho que é isso. Obrigado. Olá, eu me chamo Luísa Fecch, eu sou mestranda da FAUSP. Através deste trabalho intitulado Elementos da Arquitetura, Arquitetura Moderna e Fotografia Modernista, eu tive como objetivo realizar aproximações entre essas produções de 1940 a 1960. Para isso, foram analisados exemplares da Arquitetura Habitacional Moderna e a produção do Fotocina Clube Bandeirante, mais especificamente de três fotógrafos, Tomás Farcas, Germán Lorca e Geraldo de Barros. A intenção é entender como essas disciplinas se influenciavam e como elas se posicionavam frente ao processo de modernização pelo qual passava a cidade na primeira metade do século XX. Um grande desenvolvimento industrial ligado à construção civil, o crescimento populacional e o adensamento da área central que levaram ao processo de verticalização. Foi um momento também de grande desenvolvimento cultural com a criação de instituições como museus e faculdades. A modernização da vida na cidade se deu com o crescimento do comércio lazer com o surgimento de locais de encontro e troca entre intelectuais e artistas. Foi um momento de aceitação da arquitetura moderna e da nova forma de morar, o apartamento, em edifícios modernos pensados com a racionalização de programas e elementos construtivos, com fachadas onde se destacam os elementos geométricos e lineares e em decorações rebuscadas. A adoção da arquitetura moderna pelo mercado imobiliário se deu tanto em edifícios reconhecidos pela crítica quanto em uma produção coletiva, responsável pela verticalização de diversos bairros. Neste trabalho foram escolhidos três desses edifícios corriqueiros construídos no bairro da Consolação, em que se observa uma boa arquitetura e boa inserção na cidade, mas que ainda não foram estudados academicamente. A ideia é pensá-los como exemplos pertencentes a um processo mais amplo. Foram realizadas fotografias com o foco voltado para os elementos da arquitetura e a partir de um olhar semelhante ao dos fotógrafos do Fotocine Clube Bandeirante. No edifício Cisne Azul, construído em 1970, se evidenciam as linhas geométricas da fachada, a racionalidade da composição, os planos que geram claros e escuros. E a atenção na elaboração das formas. No edifício J.B. Ferreira Lopes de 1953, há uma preocupação com a composição entre planos e no jogo de elementos como os castigos. E a atenção ao desenho das escadas. além da utilização de frisos também nas fachadas internas. No edifício Maria Eulália de 1957, vemos o destaque para sua verticalidade e o jogo de composição da fachada com o deslocamento entre os elementos como caixilhos e cobogós. A fotografia modernista em São Paulo vem do movimento das vanguardas europeias e se desenvolveu através dos fotoclubes. Nele, se discutia a prática fotográfica. Se buscava a autonomia da forma e a negação do referente, dando passos na direção do abstracionismo. Thomas Farcas, Germán Lorca e Geraldo de Barros foram os pioneiros na primeira fase da fotografia modernista. Através do uso do filme preto e branco, as fotografias acabavam por destacar as linhas e formas a geometria das composições. Para isso, se utilizavam de elementos arquitetônicos como objeto de suas fotos. Um olhar não só para edifícios renomados, mas também para cotidianos, recebendo o mesmo tratamento, de luz e sombra, composição rigorosa, enquadramento inusitado e um ângulo que destacava a verticalidade. Germán Lorca retrata a transformação constante da cidade, com um olhar atento às cenas banais do cotidiano, destaca a geometria através do tratamento de luz e sombra. Geraldo de Barros foi além na pesquisa dos elementos construtivos e do abstracionismo, antevendo questões do movimento concreto. Ele manipulava e intervia no processo técnico-fotográfico através de sobreposições, fragmentações e intervenções no próprio negativo. Ele encontrava no cotidiano formas geométricas que eram trazidas para as fotografias, como janelas, telhados e estruturas, criando uma contraposição com a luz e trabalhando a questão da figura e fundo. Analisando as obras, é possível ver como as atuações arquitetônica e artística se relacionavam fortemente, se refletindo e se referenciando mutualmente. Podemos, então, olhar para elas como uma produção coletiva composta por artistas e arquitetos que expressavam e ecoavam seu tempo. Ambas foram respostas a um momento de transformação da cidade. A arquitetura moderna, através da construção física e estética do morar e da paisagem da metrópole, e a fotografia modernista, contribuindo para a representação, absorção e formação do imaginário de modernidade. Obrigada. Olá, me chamo Matheus Gomes Urbosa, sou do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Pelotas e vim aqui apresentar o Diagnóstico Rápido Urbano Participativo na Quadro em Dói, em Pelotas, uma investigação para requalificações urbanas participativas. O trabalho é escrito por mim, por Gustavo Santiago e por Nils Medvedovski. Bom, a cidade de Pelotas, meu exibido do Rio Grande do Sul, teve a sua seu processo de urbanização, principalmente na década de 50, através desse crescimento habitacional e também paralelo à expansão urbana, ocorreu o acréscimo de novos loteamentos e de diferentes políticas habitacionais fomentadas pelo Estado, como o Banco Nacional de Habitação, que originou em Pelotas mais de 6 mil unidades, sendo que em 1778 dessas 6 mil unidades foram construídas na Coabre em Dóia. A Coabre em Dóia foi construída em um vazio triangular na zona norte de Pelotas, possui 7 quarteirões, que são casas geminadas de tipologias que variam de 1 a 3 quartos, como podem ver na perspectiva ali da figura 1. e nesse conjunto foi entregue em 1984 e também foi produzido de 1980 a 84, como eu disse, e diversos autores enfatizam os problemas relacionados à falta de infraestrutura e precariedade da gestão condominal e também da manutenção dos espaços nos conjuntos produzidos pelo BNH. Esses autores, além de Emílio Maricato, Bonduque e também Raquel Rounic, eles apresentam que há uma necessidade de conjuntos habitacionais que ofereçam condições mínimas de infraestrutura, moradia, dentre outros serviços que proporcionem o bem-estar do usuário. Complementar e justificando a pertinência dessa pesquisa, há uma relevância social para os moradores, visto que essa pesquisa se propõe a investigar as necessidades, peculiaridades e anseios da população da Coabrindóia em Pelotas. Bom, os objetivos, o objetivo principal é entender as fortalezas e debilidades dos pontos positivos e negativos da Coabrindóia por intermédio de processos participativos que possibilitem e resultem em melhorias urbanas. Dito isso, a metodologia proposta para diagnosticar quais são as debilidades e potencialidades da Coabrindóia foi o diagnóstico rápido urbano participativo, uma técnica rápida e eficaz para entender os pontos positivos e negativos do bairro. Para isso, foi feito um questionário em 60 unidades, divididos em 6 grupos, cerca de 20 alunos aplicaram esses questionários em 60 unidades, divididos em 6 nichos de acordo com a rede daquia viária do bairro e foram perguntados os 5 pontos positivos e os 5 pontos negativos do bairro. A partir dos resultados coletados, das palavras coletadas, as mais citadas foram sendo agrupadas em pequenos grupos que condiziam com os pontos positivos e os pontos negativos. A partir disso, formou-se no bem de palavras e foi dividido por cada quarteirão para entender a debilidade de cada quarteirão. De modo geral, a pavimentação, a drenagem, o esgoto e a segurança apresentam-se como as maiores debilidades do conjunto, necessitando, assim, de algumas ações que visem diminuir esse índice de insatisfação. Dentre os pontos positivos, tem-se a vizinhança, o comércio e a tranquilidade como aspectos levantados pelos moradores como aspectos positivos e que precisam ser fortalecidos dentro do conjunto. Dito isso, esse diagnóstico rápido, urbano e participativo pode ser utilizado em ações extensionistas ou em ações do poder público para requalificações ou de potencialização dos pontos positivos e de minimização dos aspectos negativos levantados ao longo dessa pesquisa, proporcionando, assim, serviços urbanos de qualidade e, consequentemente, fornecendo recomendações para requalificações do espaço público a partir do usuário, a partir dessa consulta sobre qual a percepção dos moradores, sobre o conjunto em que elas residem. Bom, algumas das referências bibliográficas aqui apresentadas. Agradeço a oportunidade e a atenção. Deixo meu contato, matheusbarbosa.engenharia.gmail.com para quaisquer dúvidas e muito obrigado. Olá, meu nome é Carolina Ceballos, eu sou arquiteta e urbanista, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Federal de Pelotas e, sob orientação do professor Eduardo Rocha, vamos apresentar um trabalho de dissertação intitulado Heterotopias na Cidade, análise do evento Sofá na Rua em Pelotas, no Rio Grande do Sul. O Sofá na Rua existe desde 2012 e, antes da pandemia, ele acontecia uma vez por mês aos domingos. A ideia do evento é democratizar a arte e entregar à população um acesso à cultura que o Estado não entrega. Dessa forma, usamos os conceitos de Foucault sobre a heterotopia, que são espaços que surgem através da resistência da população à normatização dos espaços produzidos pelo Estado, como a rua, que naturalmente é um espaço de circulação de pessoas e mercadoria e que o evento transforma em um lugar de permanência. Assim, a gente busca responder ao problema de que forma podem ser compreendidas as relações existentes entre o espaço normativo da cidade de Pelotas e o espaço heterotópico do Sofá na Rua. A caminhografia, que é a metodologia usada nessa pesquisa, é a junção de alguns conceitos e práticas filosóficos e urbanísticos que possibilitam a produção de um mapa escrito, imagético, audiovisual, mas um mapa singular que ressalta as diferenças e subjetividades no local estudado. Em contrapartida aos mapas hegemônicos tradicionais, o mapa caminhográfico pode ser usado como complemento, mas ele ressalta sua contradição e a necessidade de entregar um olhar pormenorizado da cidade contemporânea. A caminhografia, então, se trata da junção do registro cartográfico de Deleuze e Gattari, o jogo da cartografia urbana proposto pelos situacionistas, descrito por Paula Jacques, e a caminhada como prática estética exposta por Carrere. Essa combinação de caminhar, jogar e registrar possibilita que o caminhógrafo apreenda da cidade suas afecções e percepções e construa um mapa da diferença. Esse mapa rizomático criado através dos afectos e perceptos e conduzido pela produção de subjetividade é o produto da expressão do processo de caminhar, jogar e registrar. Assim como não existe manuais ou regras para esse processo, também não tem para o resultado. Existem apenas pistas que são lançadas para que se faça uso da própria imaginação e dos sentidos. Então, o mapa pode ser composto pelas diferentes expressões de arte através do som, do movimento, da cor, do volume, do espaço, da palavra. É a partir dos afectos que a expressão encontra sua forma mais genuína. Quanto mais presente está o caminhógrafo na cidade, mais a caminhografia adquire forma. Lembrando que a pesquisa encontra-se em andamento e já evoluiu desde a escrita do trabalho. Então, atualmente, a gente está na fase de produção dos resultados e ainda não possui um debate finalizado, mas a gente pode inserir alguns tópicos de análise das caminhografias realizadas até agora. Em suma, a caminhografia realizada no dia 15 de setembro de 2019, que consta no artigo enviado, busca expressar a diversidade do evento que, se observada com atenção, suscita problemas sociais, como o consumo e a disparidade entre classe, raça, gênero e sexualidade e expressa a setorização do evento em grupos fechados que evitam a confraternização entre si. Inicialmente, o evento pretendia ser um local de impulso e incentivo à cultura, como resistência a uma sociedade que não entregava à sua população uma conexão com a arte e suas inúmeras manifestações. A expressividade do evento ao longo dos oito anos de duração fez emergir algumas críticas em relação ao seu funcionamento, isso porque as manifestações culturais tornaram-se coadjuvantes em relação ao consumo de bens no local. Então, despida do meu referencial teórico, a caminhografia expressa uma visão excludente que não contempla as minúcias do evento e, não obstante, a partir das leituras foucaultianas, foi possível perceber as nuances ocultas da caminhografia e as coisas não ditas sobre os outros e sobre si. Em relação à cidade, a ocupação dos espaços para um evento como esse transgride a normatização e o uso da cidade, onde o espaço valoriza as diferenças e inverte as relações de força na sociedade. Porém, em relação a si mesmo, o evento mantém as relações de força e setoriza as diferenças, mesmo que ressignifique o espaço de forma temporária enquanto heterotopia. Aqui estão algumas das minhas principais referências do trabalho. E é isso. Muito obrigada. Olá a todos e todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, Nenão Parque. Me chamo Juliana Albuquerque, sou estudante de arquitetura e urbanismo da Universidade de Brasília e desde 2017 eu faço parte do projeto Extensão Pena Estrada que busca estimular vivências para além de sala de aula. Este artigo é resultado de uma pesquisa desenvolvida junto com as professoras doutoras Ana Paula Gurgel e Gabriela Tenório a fim de documentar e analisar as potencialidades da viagem acadêmica para o ensino de arquitetura e urbanismo. A proposta é abordar os aprendizados obtidos durante uma viagem acadêmica a São Paulo por alunos e professoras da FAUNB em agosto de 2018 se valendo do potencial da aprendizagem obtido pelo registro gráfico das obras visitadas de modo a trazer os resultados na forma de manual de vivências mostrando o seu papel relevante no ensino da arquitetura. Projeto de Extensão pela Estrada desenvolve dentro da faculdade diversas atividades que expandem as práticas de ensino e aprendizado nessa linha do tempo vocês conseguem ver as nossas viagens anuais parte de nossas vertentes e partindo da prerrogativa anunciada por Lúcio Costa de que arquitetura é coisa para ser vivida a viagem para São Paulo foi fruto de um roteiro pedagógico apurado que incluiu atividades antes, durante e após a viagem São Paulo é uma grande metrópole o recorte temporal foi feito com base na produção arquitetônica entre o século XX até a contemporaneidade principalmente pela característica colonial das cidades visitadas anteriormente pelo projeto toda a organização que antecede a viagem conta com o trabalho de curadoria dos pontos a serem visitados e com a promoção das aulas expositivas que antecedem a viagem aberta para a comunidade geral essas são prenúncios da jornada e instigam o grupo a ir com um olhar mais apurado para o roteiro desde a categorização das escalas vivenciadas tivemos a asagística urbanística na foto ao lado tivemos o grupo visitando parte da juventude de Rosa Crias e para fim de organização elegeu-se a arquitetônica para abordagem feita nesse artigo nesse mapa constam os edifícios visitados pelo grupo no tempo em que tivemos em São Paulo nessas imagens vocês conseguem ver fotos do grupo visitando pontos importantes do roteiro como a visita com o professor doutor Renato Anelli à Casa de Vidro tivemos o privilégio de sermos recebidos Casa Tomiotaki pelo arquiteto Rui Otaki e para promover a apreensão dos aspectos da cidade o nosso projeto propõe os chamados momentos de viagem que são diversas atividades envolvidas pelos alunos viajantes que posteriormente geram material para exposição e análise aqui eu irei mostrar alguns exemplos dos momentos propostos Diário do Pedestre foi inspirado no exercício desenvolvido pela professora Gabriela Tenório na disciplina de avaliação pós-ocupacional da FAUNB tivemos a colagem dos arquitetos em que os alunos foram convidados a sobrepor imagens que representassem suas vivências o cubo de luz foi executado com imagens impressas em papel vegetal aí vocês conseguem ver uma representação da concepção e nessa outra imagem conseguem ver o resultado disso na exposição em si tivemos as maquetes do SESC que se traduziram em multiplicidade de apreensões por parte dos estudantes e também o diário de viagem que são os cadernos que os alunos levam documentando as suas impressões durante toda a viagem na volta foram aplicados questionários que puderam captar parte daquilo que foi experienciado todas as perguntas que foram feitas elas podem ser acessadas através do QR Code que está na tela após o levantamento e documentação de todos esses elementos pode-se concluir que essa viagem acadêmica realizada através do projeto de extensão penestrada trouxe diversas vivências que contribuíram positivamente para a formação dos arquitetos urbanistas principalmente através do protagonismo estudantil vivenciado esses são os 17 alunos e duas professoras que compõem atualmente o projeto de extensão penestrada aí estão os alunos deles essas são as referências bibliográficas que embasaram o artigo e um fato importante que eu queria acrescentar no dia em que tivemos contato com o arquiteto ele escreveu no papel uma frase que continuaremos a levar adiante mesmo que virtualmente com a cabeça a mão e o pé na estrada aí vocês conseguem ver todas as nossas redes sociais locais por onde andamos nessa pandemia muito obrigada pela oportunidade O meu nome é Bianca eu sou doutoranda no Praurbi da UFRJ e o meu trabalho para esse NAMPARC se intitula Nos lineares entre a cidade e a privacidade os condomínios residenciais verticais de luxo e o urbanicídio na cidade de Ponta Grossa do Paraná a proposta é justamente pontuar algumas especificidades sobre a recente verticalização ocorrida na cidade de Ponta Grossa nos últimos cinco anos para título de ilustração Ponta Grossa é essa cidade que está envolta nesse polígono azul ela é uma cidade de Porto Médio cerca de 350 mil habitantes que dista 100 quilômetros da capital do Paraná Curitiba que está envolta no retângulo preto e Ponta Grossa ela é tida como uma cidade polo dessa região que é chamada de região dos Campos Gerais que é uma região de base agroindustrial aqui a gente tem o skyline da cidade de Ponta Grossa então a gente percebe uma certa massa volumétrica nela e o que chamou a nossa atenção para desenvolver esse estudo é que todos esses edifícios que estão pontuados com essas flechinhas cor de rosa foram edifícios que foram construídos entre os anos de 2015 e 2019 transformando a paisagem da cidade a gente sabe que a verticalização é um fenômeno que não é exclusivo dessa cidade que ele ocorre em grande parte das cidades médias brasileiras justamente porque a verticalização ela traz consigo tanto uma questão simbólica quanto econômica simbólica porque ela traz em si uma ideia de progresso e de ascensão social e econômica porque ela permite uma certa financiarização do espaço urbano então atido de ilustração a gente trouxe aqui uma imagem da Ponta Grossa dos anos 50 a gente tem apenas um edifício vertical de grande porta aqui o edifício Marietta e uma imagem dos anos de 2010 já com esse edifício envolto em uma massa de outros edifícios verticais de grande porta então o nosso trabalho consistiu basicamente em coletar os alvarás de construção das edificações com mais de quatro andares edificações residenciais com mais de quatro andares construídas em Ponta Grossa entre os anos de 2015 e 2019 e nós fizemos um trabalho então de categorizar essas edificações quanto as suas características e quanto a sua localização com relação às características nós focamos em uma categoria específica de construção nós chamamos aqui de condomínios verticais de luxo que são condomínios de grande porte ou seja com mais de dez andares que possuem acabamento fino e de luxo que possuem um grande sistema de segurança e que possuem uma estrutura completa com área gourmet playground, academia salão de festas e essa estrutura cuja qual proporciona o próprio enclausuramento do sujeito dentro desses condomínios a gente teve interesse por esse tipo específico de construção porque percebemos um aumento no número delas a partir do ano de 2017 com foco no ano de 2018 aqui na cidade de Ponta Grossa e para a gente localizar onde elas estavam no tecido urbano da cidade nós fizemos esse recorte então próximo à região do bairro centro em Ponta Grossa que é essa região que está marcada pelo azul clarinho localizamos um ponto central aí nessa área e a partir dele traçamos um raio de um quilômetro e meio que deu origem a essa circunferência mais azul escurinho que nós demos o nome de bairros circunscritos e a região fora então dessa circunferência nós chamamos de bairro periférico quando nós alocamos as nossas edificações de luxo edificações verticais de luxo no mapa nós percebemos que grande parte delas que são esses azuis clarinhos estão localizados nesses bairros periféricos mas não estão assim tão distantes do centro a gente percebeu então que essas edificações de luxo tiveram um boom no seu aumento no seu número a partir do ano de 2018 como mostra esse gráfico aqui presente e isso se explica porque no ano de 2018 especificamente houve uma revisão do plano diretor do município de Ponta Grossa que permitiu que essas edificações verticais de grande porte extravasassem regiões da região do centro e pipocassem então para essas regiões um pouco mais periféricas como considerações finais a gente pode considerar que essas edificações verticais de luxo para a cidade de Ponta Grossa estão localizadas em zonas pericentrais ou seja a uma distância confortável do centro que elas geram redutos urbanos ou seja elas reforçam centralidades já existentes de regiões que já eram privilegiadas e elas atualizam o conceito de Fugere Wood já que elas enclausuram o seu usuário da cidade e essa é uma estratégia utilizada inclusive pelo mercado para a venda para a venda dessas unidades transformando-as em certos refúgios contra os infortúnios da cidade contemporânea é isso muito obrigada